Vou falar de um troço que é pequenininho É o meu signo, inclusive, escorpião Mas deixemos o signo de lado pra falar do bichinho Sabe, pequenininho, e ao contrário do que muitos pensam Ele é bem comum em casas, apartamentos ou até mesmo quintais É o caso da Andressa, moradora de Goiânia Além de encontrar mais de sete escorpioenzinhos em casa Ela também acabou sendo picada pelo animal Enche a tela Os escorpiões estão sobre a face da terra há milhares de anos São bichinhos bem adaptados à natureza e muito resistentes Cada vez mais são encontrados em centros urbanos E não é difícil encontrá-los até mesmo dentro de casa Encontrar um escorpião dentro de casa já é assustador Imagina ser picada por ele E depois encontrar ainda mais sete escorpiões dentro do quarto Foi isso que aconteceu com a Andressa Que infelizmente foi vítima de um escorpião Mas graças a Deus, nada sério, né Andressa? Nada sério, né? Segundo o médico que me atendeu no HDT Ele falou que em adultos Quase sempre não chega o quadro grave, né? Agora me conta o seguinte Como que foi pra você encontrar esses escorpiões dentro do quarto? Eu fiquei em pânico Porque eu não imaginava, né? A gente sempre tenta manter as coisas limpas Tirar tudo do lugar, né? Mas é igual eu falei pra você, Cristal A oportunidade que ele encontrou foi o mofo atrás da cerâmica Eu não imaginava nunca isso A Andressa foi vítima de um escorpião O bichinho estava dentro do quarto dela Pra piorar a situação, não foi apenas um O primeiro, né? Foi o que picou a minha perna, tal Eu pisei nele, pus um potinho e levei pro hospital No segundo dia, minha mãe encontrou mais um Limpando a casa E aí, no terceiro dia Que eu encontrei mais um, bem pequenininho Eu falei, não, não é possível Aí eu fiquei aqui na parede, olhando Eu falei, eu preciso encontrar o ninho, né? Nesse lugar que o pedreiro já tirou Porque a gente tá tendo que reformar, né? Tinha uma cerâmica protegendo da umidade E aí eu bati, assim, na cerâmica Eu percebi que ela tava oca E aí foi quando eu peguei um remédio Pra matar a barata, inseto, né? Joguei aqui no cantinho Quando eu joguei foi quando eles se espalharam Aí foi o dia que eu encontrei os sete filhotes Aí logo em seguida o pedreiro veio E aí ele puxou, enfiou uma coisa de metal aqui, né? Puxou a cerâmica Foi quando a gente encontrou o escorpião maior A Andressa ficou tão assustada Que ligou pro centro de zoonoses Eu liguei pra eles, abri a ocorrência, né? De acordo com o telefone que o pessoal aqui da saúde me passou Prontamente eles vieram, né? Pra poder ajudar E agora estão vistoriando a casa inteira Nessa época do ano, cresce o número de casos De pessoas que encontram escorpiões dentro de casa Ou em quintais Nós orientamos a população De que sempre se encontrar escorpiões em sua casa É entrar em contato conosco Por quê? Nós pedimos pra população não manusear esses animais Eles podem ser perigosos e podem causar acidentes Nós temos lá profissionais Habilitados pra lidar com essa situação Os nossos profissionais vão até o local E fazem uma vistoria E a gente captura o animal Caso tenha naquele local Então a gente pede pra ligar na diretoria de vigilantes zoonoses No 3524-3131 E solicitar os nossos serviços As nossas equipes estão lá prontas pra atender a população Assim como aconteceu com a Andressa Que foi picada O ideal é procurar ajuda médica Principalmente quando as vítimas são crianças ou idosos Existem várias espécies de escorpião Porém, a espécie que ocorre nas áreas urbanas É o titio serrulatos ou o escorpião amarelo Este é sim um escorpião bastante importante Pois sua toxina pode levar inclusive a óbito O que que nós falamos? É bastante perigoso nos extremos etários Ou seja, crianças de 0 a 10 anos E idosos acima de 60 anos Neste caso, nesta faixa etária Se houver o acidente Deve procurar imediatamente o HDT Que é o nosso hospital de referência Alguns cuidados são fundamentais Para evitar o aparecimento de escorpiões Já que não existe um veneno específico para eles A prevenção é a melhor maneira de combatê-los Apartamentos podem ter sim A gente já tem registro de apartamentos No quarto andar, quinto andar Até mesmo sexto andar A gente encontrar escorpiões Justamente porque ele utiliza a tubulação Que é exatamente o local onde as baratas estão andando Então a gente orienta a população No sentido de fazer uma desinsetização em suas casas Para evitar a barata Lembrando que não existe no mercado hoje Um produto químico que seja totalmente eficiente Para o controle de escorpião